O que eu fiquei muito curioso é de você ter contato, vocês terem contato com essa turma gigante do Certejo, conviveu com o Tião, conviveu com o Pedro Pente da Estrada. O Tião, eu viajei com ele tempo, com o Tião Carreiro, era gente muito boa, inclusive a gente tem uma viola do Tião Carreiro, que é a viola que ele gravava, inclusive. Tá com vocês? Tá com nós, a viola dele, e a gente teve contato com todos eles, da época, Belmonte Amaraí, inclusive Belmonte, saudoso Belmonte, ensinou o César a tocar um ritmo no violão que chama Polca Paraguaia, né? Foi ele que ensinou? Foi ele que ensinou, foi o Belmonte que ensinou o César. Então vocês conhecem a história inteira, né? A da música sertaneja, a gente conhece, eu não cheguei a conhecer, o César chegou a conhecer, o Zé Carreiro, que é mais antigo do que o Jean Carreiro ainda. Então a gente conhece, bem dizer, da música sertaneja tudo. O começo do Titãozinho Chororó, o começo do Gilberto Gilmar, do próprio João Mineiro Marciano, do trio Parada Dura, de todos os pessoas a gente fez. Não parte da história deles. Mas acompanhou junto, e somos amigos dos que estão vivos, mas são amigos até hoje.